Música Mas ele é o Muzi O nosso perfeito É Vidal É isso aí, Maralona Vitor Costa é o perfeito Trabalho Tá sempre com a gente Viva em Aralona É Vidal É Muzi Com amor e com respeito A gente vai seguir 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 Boa noite! Aaaaaah! 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 Vamos lá! 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 A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara